Agora, depois nós vamos voltar a cantar, nós temos ainda dois hinos para passar com um grande coral, certo? Mas agora eu vou pedir a atenção de todos vocês, porque agora nós vamos ter uma história E essa história é muito especial, certo? E quem vai contar essa história para a gente é a tia Sueli Vocês conhecem a tia Sueli? Quem conhece a tia Sueli? Levanta a mão, vem cá tia Sueli Tia Sueli é a coordenadora geral do departamento infantil do Rio Grande do Norte, da Assembleia de Deus Só que nós temos que fazer uns combinados aqui, olha só, primeiro combinado Ninguém agora vai se movimentar na igreja, tá certo? Quem está em pé vai sentar, quem está andando vai agora sentar Ninguém vai sair para beber água, nós vamos agora prestar bem atenção Porque o Senhor tem algo para nos falar aqui nesta tarde, amém? E para a gente entender o que Ele quer falar com a gente, a gente tem que prestar atenção A gente tem que ouvir, certo? Então agora nós não vamos nos movimentar, não vamos conversar E vocês vão ficar bem atentos, tá bom? Tia Sueli A paz do Senhor Ah, como eu estou feliz Essa parceria da Orquestra Gênesis com o Depim Isso é uma bênção muito grande do Senhor, viu? Então, eu quero dizer para vocês Olha, o pastor Daniel que é o culpado de tudo Então você vai dizer assim Obrigada Deus Vamos lá? Um, dois, três Obrigada Deus Pelo pastor Daniel E a orquestra Gênesis Amém, glória a Deus Bem, eu acho que vocês já ouviram Já viram, presenciaram Alguma luta? Quem aqui já presenciou uma luta? Hoje nós presenciamos Não podemos ligar a televisão, né? Que tem luta de tudo que é jeito Violência, tantas coisas Só que nós vamos falar, hoje à tarde De uma luta bem diferente De uma luta bem especial Qual será? Qual será a sua maior luta? Eu creio que todos aqui têm uma luta constante contra o pecado Pecado é tudo aquilo que você faz Pensa ou fala que desagrada a Deus E nós devemos sempre estar lutando contra isso Mas eu quero fazer uma outra pergunta Quem é que foi deixado lá no Rio? Quem? Isso mesmo Moisés foi deixado lá no Rio Mas porque Deus tinha um propósito na vida dele E ele cresceu E Deus um dia Prometeu a ele Uma terra Chamada Canaã Uma terra Que emanava leite e mel E passaram-se quase 40 anos Quase 40 anos se passaram E um certo dia Moisés Fez um canto pra Deus Ele cantou Ele louvou a Deus Logo em seguida Subiu em um monte E ali Deus o levou Sabe? Mas Deus havia prometido Que ia dar uma terra para Moisés Para o povo de Israel E aquilo que Deus promete Ele cumpre Se Ele prometeu algo na tua vida Ele vai cumprir Porque Ele não é o homem para falhar Sabe? Depois daí Precisava-se de um sucessor Para continuar a caminhada no deserto E Deus escolheu Josué Quem aqui já ouviu e já conhece a história? Levanta a mão assim Pois então eu vou cantar Tem muitos que não conhecem ainda a história E eu vou convidar o próprio Josué Para contar essa história Onde será que está Josué? Chama o Josué aí para mim Por favor Vamos lá chamar Josué 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 Eita, já está chegando Josué Josué Ele vai contar essa história Como tudo aconteceu Vai falar sobre essa conquista Aquela promessa Que Deus fez A paz do Senhor, Josué A paz do Senhor Parece que esse Josué Não precisa nem de microfone Mas eu preciso aqui, tá? A paz do Senhor, igreja A paz do Senhor Pode começar Muito bem Eu vou falar aqui para vocês O que Deus fez comigo Eu Muito pequeno Nasci Escravo No Egito E Para a felicidade minha Deus fez uma promessa A Moisés Que ia libertar o povo de Israel Sabe o que eu fiz? Eu aprendi com Moisés Que Obedecer Crer e obedecer São duas palavras Que tem que andar juntas E foi exatamente o que eu fiz Comecei a andar junto com Moisés E vi como Deus usava Moisés Poderosamente Vi Moisés No deserto Subindo ao monte Para receber as instruções de Deus Vi Moisés Também Quando chegou lá E quando ele desceu Daquele monte O seu rosto brilhava Vi tudo isso Vi quando Deus Usou Moisés Também nas pragas No Egito Eu vi Eu vi Moisés Quando ele Junto do mar vermelho Ele quando Viu aquela situação Que Orou ao Senhor E que Deus Abre o mar vermelho Vi Moisés Também Como ele era manso Como ele tinha intimidade Com Deus E como ele ouvia As coisas de Deus Interessante Que tudo isso Eu observei E eu cheguei A conclusão Que quando nós Se unimos Se juntamos Se aproximamos De pessoas Que tem intimidade Com Deus A mesma coisa Acontece Conosco Então tudo Que eu via Que Moisés fazia Moisés gostava De orar Eu também Procurei orar Moisés obedecia Eu também Procurava obedecer Então eu observei Que realmente Está aqui o segredo Para a vitória De qualquer Um Crer E obedecer Então eu aprendi isso Agora eu pensava Que Moisés Ia ser o homem Da saída do povo De Israel Até a terra prometida Eu só não esperava Uma coisa De repente Está Moisés Caminhando Uns 40 anos No deserto Levando o povo E quando chega Próximo Da terra prometida Para a surpresa Minha Deus não queria Que Moisés Conduzisse mais O povo Fiquei preocupado E agora? Sabe Quem foi Que Deus escolheu Para tomar Para ser O sucessor De Moisés Eu Josué Eu disse Não, não, não Não tem condições Fiquei preocupado Como é que eu posso Ser como Moisés? A forma como Deus Usava ele E eu Josué Não, não, não Fiquei muito Preocupado Por quê? Eu pensava o quê? Moisés Sou um grande homem Deus usou Moisés Tremendamente Eu fiquei Que Moisés Era o homem Realmente ideal Para levar o povo Para a terra prometida Só que Moisés Não foi A pessoa que Deus escolheu Deus escolheu a mim Eu fiquei sem jeito Fiquei realmente Preocupado Porque sabia Que era uma grande missão E nessa missão E agora? Como é que eu ia levar Esse povo Para conduzir? Por quê? Moisés Pense num povo Numa pessoa Mansa O povo murmurava O povo pecava Moisés subia ao mundo E chegava E intercedia Diante de Deus E suplicava a Deus Para que Deus Perdoasse o povo De Israel Eu não sabia Se eu ia ter Essas qualidades Então eu fiquei Preocupado Como? Josué Ia ter condições De substituir Moisés Moisés Um grande homem Josué Um servo Como isso ia acontecer? Mas para surpresa minha Eu pude observar Que o segredo Não estava Em Moisés O segredo Não era Moisés Como o segredo Não é Josué O segredo É Deus Na vida De Moisés O segredo É Deus Na vida De Josué Então se Deus Está na vida De Moisés Vai dar tudo certo Se Josué Se Deus Está na vida De Josué Da mesma forma Da mesma forma Povo de Israel E povo de Deus O segredo Não é o teu nome O segredo Não é o pastor O segredo Não é o cantor O segredo É Deus Na vida Do povo Dele O segredo Então eu fiquei Tranquilo Eu estava Muito preocupado Aí um belo dia Deus fala comigo Josué Meu servo Moisés É morto Assim como Eu fui Com Moisés Eu serei Contigo Viu aí? Qual o segredo Que Deus falou Comigo? Tão somente Numa parte De ti O livro Da minha lei E dele Nem se aparte Nem para a direita E nem para a esquerda Medita nele Dia e noite E tudo Que você fizer Você será Próspero Está aqui o segredo Então fiquei Muito feliz Com aquilo Fiquei satisfeito Chegou o momento Que Deus E mantinha Vou abrir aqui Um parênteses Posso usar o slide Para eles entenderem melhor Ou não está lá? Vou mostrar aqui Para vocês Para que vocês Vejam o que Deus fez O slide está pronto? Se não tiver A gente faz assim mesmo Mas eu sei Que assim como Deus foi com Moisés Deus foi com Josué Veja aí Quando Deus Falou com Moisés Que ia levar ele Procurou colocar um sucessor E Deus aqui Usa Moisés Para me ungir Então veja Que a capacidade Não está no homem A capacidade Está em Deus Quando urge esse homem Veja aí Passa o próximo Meu amado Deus mostra Para Moisés Toda a terra prometida Moisés sobe no monte E vê aquela terra Que o povo de Israel Ia entrar nela Pode passar Meu amado Aí o que acontece? Foi o que eu fiz Quando eu fiquei sabendo Que eu ia conduzir Esse povo Para a terra prometida A primeira cidade Que o povo de Israel Ia enfrentar Era uma terra Uma cidade murada Muito forte Uma cidade Chamada Jericó Fiquei preocupado Eu mandei espia Crianças aqui Vocês sabem Que são espias? O que é espias? São pessoas Que são levadas Para verificar Uma terra E trazer o relatório dela O que foi que eles viram Para chegar aqui E contar Foi exatamente o que eu fiz Peguei dois espias E mandei ver A terra de Jericó Como era Como era o povo Como estava morada Para ver tudo isso Para começar uma estratégia De guerra Agora interessante Que vocês vão observar Nessa tarde Que assim como Deus Deus ele pegou Para mim E mostrou a estratégia Que eu deveria usar Vejamos Pode passar meu amado Eu entrei lá Mandei dois espias Os espias foram Entraram em Jericó Pode passar meu amado Volta só um pouquinho Aí meu amado Quando Deus Quando Deus mandou Que eu rebiasse dois espias Para a terra de Jericó Para verificar a terra O que foi que eu falei aqui No início O sucesso De Moisés E de Josué Foi o seguinte Foi crer E obedecer Vê se vocês aprenderam Qual foi o sucesso Na vida de Moisés Como de Josué Foi Crer Crer e obedecer Então veja A terra de Jericó Era um povo muito mal Só que tinha uma mulher Que morava em cima do muro E o nome dela era Raabe Se você pode observar Lá está a casinha dela Lá em cima No muro Lá em cima E ela quem acolheu Os dois espias Que eu enviei E ela falou uma coisa Para os meus espias Disse olha Assim como eu guardei vocês E eu sei que Deus O vosso Deus Vai destruir essa terra Assim como eu preservei Vocês em vida Também faz a mesma coisa comigo E os meus espias Quando chegaram para mim Falaram isso Aí o que acontece Deus Falou comigo Que quando nós fôssemos Destruir Jericó Salvasse Raabe E falei uma coisa Ela tinha que cumprir Uma promessa Tinha que crer E obedecer a exordem Qual era Tinha que ter um sinal Para me saber Qual era a casa dela E os espias falaram o seguinte Que tinha que colocar Um fio de escarlata Fio de escarlata Um fio vermelho Então aquele seria o sinal Que a casa dela Não seria destruída Vou abrir aqui um parênteses Você sabia Que para nós Entrarmos no céu Nós temos que ter a marca Do cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo E que é Jesus Cristo Não importa o tamanho Do nosso erro Do nosso pecado Da nossa falha Mas o sangue de Jesus Tem poder para purificar Os meus e os teus pecados E eu glorifico a Deus Porque Quando Raabe Faz isso Eu creio Não estava lá Porque eu estava lá Junto com as tribos de Israel Mas eu creio Que quase todos os dias Ela ia verificar Se aquele fio De escarlata Estava lá Porque Quando nós Viessemos a destruir A terra de Jericó Se não estivesse lá Aquele fio A promessa O voto Que os meus espias Fizeram Não podia ser cumprido Como ela queria Tinha que estar A marca do cordeiro Assim será Quando Jesus Cristo Vier Quem tiver Obedece Crendo Crendo E obedecendo Com a marca Do sangue Na sua vida Não importa Onde você estiver Você vai Encontro dele Para a glória Do Senhor Agora vejamos Deus é tão maravilhoso Que eu fiquei Sem jeito Como fazer Deus Enviou um anjo Para falar comigo Para dar as instruções Como deveria fazer Aí Deus falou comigo Deu assim a ordem Josué Coloca na frente E faz o seguinte Você vai Dar uma Todos os dias Durante sete dias Uma volta Em torno de Jericó Mas tem aqui Uma sequência Deus chama E pede para mim Colocar em primeiro lugar Os soldados Então vieram os soldados Na frente Deus mandou E deu uma estratégia Coloca os soldados Na frente E não precisa falar nada Você vai andando Somente Em torno de Jericó Botou os soldados Depois Deus pediu Para me colocar Sete sacerdotes E eu coloquei Sete sacerdotes Para vir com Trombetas de Deus E também em silêncio Acompanhando Os soldados E depois O Senhor falou comigo Assim nessa sequência Essa foi a estratégia Que Deus deu Então quando Deus Deu uma estratégia Para você Creia E obedeça E deixe o resto Com Deus Porque a vitória É certa Então Vieram os sacerdotes Depois dos sacerdotes Deus falou comigo Disso Olha Soldados Sacerdotes E coloca E coloca também Os levitas Trazendo a arca E como eu aprendi A crer E obedecer Eu fiz Do jeito Que Deus Mandou Deus falou E Deus Cumpriu Porque Deus É fiel Para cumprir Para conosco Todas as suas promessas Todas as suas promessas Outras vem atrás Toda a tribo de Israel E eu mandei Todas as tribos de Israel Vir Essa foi a tribo de Israel Que Deus me colocou Para mim andar Em obediência Crendo Porque Deus Me daria Vitória E tem mais Não precisou Usar as armas Como eu pensava Porque eu ia Ia lutar Para conquistar Umas terras Eu digo Vou brigar Mas Deus Disse não A peleja Não é vossa Faça somente O que eu disser Foi estratégia Pode cada dia Dar uma volta Só obedeça A minha estratégia Primeiro dia Você vai dar Uma volta E todo mundo Em silêncio Foi exatamente Isso que eu fiz E fiquei aguardando A surpresa E a resposta De Deus Deus É capaz De errar Alguma coisa Quando Ele Promete Sim ou não Tem certeza Tem mesmo Então se Deus Falar para você Você crê Que vai se cumprir Se você for Se você for pequenininho E Deus Falar que vai te usar Quando você crescer Você vai acreditar Será que Deus Vai errar Se não Não Eu acho que eu errei Ela está assim Não 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 Será que vai acontecer Isso com Deus Então se Deus Então se Deus prometeu Pode crer Que Ele vai cumprir Josué Isso me faz Lembrar de uma música Que diz assim Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi Vai lá Josué Vai ficar com a tropa Josué Vai E olha só É mais ou menos assim Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi Em volta Só ensaio Vamos lá Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi A aprender Olha a outra parte Isso Pode passar Agora olha Quando deram Grande grito Quando deram Grande grito Quando deram Grande grito O muro Isso O muro caiu Agora eu não quero Esse rei assim não Eu quero um rei De verdade Vamos lá O muro caiu Isso Mas ainda pode melhorar O muro caiu 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 Vamos cantar agora Todo mundo junto Em volta do muro Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi E olha só Como foi que disse Que passava Uma vez Cada Uma vez A cada dia Foram seis dias E no último dia Iam dar Sete voltas Então olha só A primeira volta Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi Mais animado Agora Anoiteceu E aí eles dormiram No outro dia No segundo dia Mais uma volta Agora bem mais forte Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi Terceiro dia Dormiram Quarto dia Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi Quinto dia Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi Todos em silêncio Sexto Sétimo Oitavo Sétimo dia Em volta do muro Em volta de Jericó Em volta do muro A tropa foi A tropa foi A tropa foi Só que no sétimo dia Quando deram Grito Quando deram grande grito O muro caiu Muro caiu Hei! 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 Muro caiu Ah!